De volta com mais um vídeo sobre a raríssima morte do jogador no PES de Playstation 2 E preste bem atenção Hoje a gente vai conseguir essa cena, não tem outra opção A gente já encurralou a inteligência artificial do PES de todas as maneiras possíveis E nas últimas semanas iniciamos uma liga E nessa liga tem jogo toda semana, não falta um dia sequer E ainda por quebra conseguimos adicionar a Copa na mesma semana E o episódio de hoje tem vários jogos nesse tema Dois jogos por semana, o que realmente vai aniquilar todas as condições físicas do nosso time E provavelmente a gente não vai ter apenas uma cena e sim várias, cara Você tá ligado? Você que me acompanha há mais de um ano Sabe muito bem como a gente é aficionado, é apixado, é enlouquecido por essa cena E hoje a gente vai finalmente conseguir realizar ela em versão Full HD ou 4K, quem sabe Pra mostrar pra vocês que sim, não é loucura minha Não é loucura o que vocês estão vendo, o que a gente encontrou no YouTube afora Não é nada de pet criado em cima e sim uma cena real Agora queremos saber sim, mano Ao fim dela se realmente acontece alguma mensagem sobre morte Sobre parada cardíaca ou algo do tipo Ou simplesmente o cara se esgota Acaba todas as suas condições físicas E ele simplesmente fica a temporada inteira fora de condições Ele apaga, desaparece do elenco do nosso time Vamos lá pra cima, detona no like, se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram e confia que hoje vai dar bom Saca só, mano, só mostrando como tá a nossa condição atualmente seguindo aqui na liga E vocês podem ver que essa barrinha marrom, pra quem não sabe, é o acúmulo de cansaço A chamada fadiga dos jogadores E o nosso elenco inteiro, inclusive o goleiro, tá praticamente 100% E acreditamos fielmente que quando chegarem 100% Aí sim a cena acontece Caso contrário, nunca vamos conseguir Estamos tão confiantes pelo que eu disse, cara Temos um jogo agora contra o Málaga É o último com um único jogo nessa semana Depois a partir disso Toda semana terão dois jogos durante três semanas seguidas E lá em cima a gente não tinha Copa Já que o Barcelona já estava classificado na primeira rodada da Copa E sim agora vamos fazer a estreia e enfrentar aí o Vila Real Parece que a torcida tá sabendo que vai acontecer uma tragédia, mano E o estádio tá praticamente vazio pra esse jogo do Barcelona aqui, mano Eu acho que é o lanterna na liga, já que a gente não vence os jogos A gente só corre com os caras pra cansá-los E o Ronaldinho, o Messi e o Hector são os caras que a gente editou E deixou o mínimo possível de resistência e aptos pra lesão Inclusive o Messi já ficou um tempasso aí, quase um mês, lesionado Terminou o primeiro tempo, olha só o Ronaldinho, cara Já deu foco nele, botou as mãos no joelho Aparentemente é o jogador mais cansado até aqui Olha só, em velocidade aumentada, cara A gente tá forçando o Ronaldinho ao extremo Ele tá desde os 10 minutos do primeiro tempo Sem condições de jogo, já com a barra de resistência no mínimo Acabou a partida, vocês veem ao fundo o punhol Também fazendo a mesma movimentação que o Ronaldinho fez no primeiro tempo Mas jogadores vão seguindo, vão acabando E a partir de agora são dois jogos por semana Durante três semanas Nesse período, cara, não tem como a gente não conseguir essa cena Cheguemos com todo mundo quase 100% ali de cansaço acumulado na barra marrom E agora o nosso trio ofensivo Mais um zagueiro, um goleiro e um meio campista Todo seta pra baixo Se liga no Ronaldinho, cara Já sofre a primeira lesão Ele vai se levantando e fica cruz amarela Na repetição não dá pra ver Mas ele tomou um simples toque, cara Não foi carrinho nem nada Só empurrado mesmo E ele já demonstra, cara, que não tem condição alguma Bora seguir continuando o caminho com ele Correndo bastante E ver que, mano, o Ronaldinho tem muitas chances De novo, cara, de novo Ele correu mais um pouquinho e tá caído, véi Tá sendo carregado de marca o Ronaldinho Ficou cruz vermelha, mano Caraca, véi O jogador lesionado Ele não pode voltar Simplesmente, cara O Ronaldinho apagou, véi Um toque simples ali Mais um jogador que acontece essa cena E agora, pela primeira vez, o bruxo Mano, de olho no replay, ó Demorei passar Eu não consigo voltar mais Mas vocês podem ver que o Samuel Eto'o O nosso camisa 9, literalmente, ó Do nada Ninguém tá tocando nele Ele caiu e tentou se levantar É algo que acontece, né Pra quem não tá ligado A cena de morte O jogador tenta Bota a mão nos joelhos Tenta se levantar E não consegue mais E cai Mas o Eto'o Aparentemente, ó Não conseguiu energias Pra cair 100% Ele conseguiu, aliás Ter energias pra levantar Foi lá pro chão Levantou E seguiu no jogo Moleque, é hoje É hoje Acabou mais uma partida E agora, mano A gente vai pra próxima Que é a da Copa E não podemos perder dessa vez Porque a gente, mano Tem que passar pra próxima fase E vamos tentar empatar Pra gente justamente Poder jogar a prorrogação Se liga só, véi Olha a lesão Que o Ronaldinho tomou Eu tô falando Que a gente vai conseguir Essa cena, mano Eu tô te falando O Messi lesionou No começo dessa liga E ele teve apenas Cinco semanas de molho Cinco semanas fora Agora o Ronaldinho, cara Inacreditáveis Dezessete semanas Isso aí dá mais de quatro meses É coisa de louco, véi E ele tá Mano, não é só ele Olha só O time titular agora Aumentou A barra, véi Tá aqui, ó 99% de acúmulo De cansaço 1% Pra gente chegar no 100, cara Tem o Valdez Seta pra baixo agora O nosso goleirão E eu vou colocar ele De titular Eu não sou doido Vamos colocar aí Um outro cara Qualquer no gol E olha só O Eto'o O Gil Lee E também O Messi O Gil Lee, aliás É o único que tá descansado Que ele tá substituindo O Ronaldinho Estrela na Copa O objetivo, como eu disse, cara É empatar o jogo E jogar a prorrogação Pra cansar os caras No talo A gente vai fazer isso, mano E acredito que dessa prorrogação Não vai faltar ninguém, véi O time vai ficar quebrado E olha só, mano O Xavi também, cara É a partida que a gente vai levar Pra prorrogação Tá se levantando Seta amarela Nesse momento E o goleiro Valdez ali, ó Se liga Já não tem condição alguma De jogo E ele é o único Seta branca Extremamente aí pra baixo Primeiro tempo tá acabando Vamos ver se vai ter alguma cena Na saída dos jogadores Pro vestiário Bola ali tá no meio Vai, Juiz Acaba esse primeiro tempo Ninguém mais tá aguentando Ficar em campo, cara Tá muito louco isso Bola vem ali Seguimos com um empate E ele vai acabar Terminou o primeiro tempo Jogadores saindo pro campo, cara Pro intervalo Tá aí o foco no Deco Eu queria que filmasse, cara O Xavi que ficou amarelo agora E também o Valdez Mas, ó Tem alguém falando ali Me parece que é o Valdez Aquele cara que tava andando Mais devagar Olha, acertaram o Messi, cara Acertaram o Messi Ele já teve uma lesão Gravíssima nessa liga E, cara Aparentemente vai ter amarelo Ih, tá sendo carregado Pra ser examinado Fora do campo Lionel Messi, mano Ainda não tinha faixa Aqui no PES 2005 Vamos dar uma ligada Que vai acabar o jogo Vamos pra prorrogação Se não tiver o jogo da volta E o Messi tá aqui no canto, cara Olha lá Olha lá o Messi no chão, véi Tá deitadão ali Só esperando Pra ver se ele vai ter Condições de voltar pro jogo Ou se realmente já era Apareceu uma ambulância vermelha Já era, hein Eu acho que já era O Messi tá lesionado Vamos dar uma ligada aqui Nos ajustes de configurações É isso mesmo, mano Seta vermelha Novamente Cruz vermelha Novamente pro Messi E seguimos aí Com o time todo Mundo cansadaço Quase 100% Vamos ver se nessa prorrogação A gente consegue, véi Vai terminar o jogo Bate bola ali Puiol Manda pra frente Apita juizão Encerra esse jogo Vamos pra prorroga Vamos pra prorroga, moleque Bate pro meio Pra brigar A gente não vai fazer gol De jeito nenhum A gente quer os pênaltis, véi Tem falta do Heitor O jogador ali também Sofreu uma pancada Agora sim, ó Cara, o juiz não quer dar Ele não quer acabar Finalmente, mano Termina o jogo Olha só os jogadores aí Saindo cabisbaixos O Puiol na tela O Deco também Sempre a câmera Pegando muito o Deco Tem um jogador Esse aí da frente, ó Tá meio que mancando Aí o árbitro do jogo Belete Todo mundo vai se distanciando Acho que vai ter prorrogação sim Na verdade não tem, cara Vai ter o segundo jogo No segundo A gente empatando em 0x0 novamente Aí sim teremos E é claro que a gente vai fazer isso Agora temos um jogo da Liga Na mesma semana E depois da Copa De novo nessa sequência absurda Chegamos de olho no nosso time, cara Impressionante O Valdez agora deu uma recuperada Apesar de tudo, ó Os jogadores ali Temos duas opções Mas temos o Messi Cinco semanas fora Como foi da última vez E o Ronaldinho, cara 16, 17 na época Ele não volta mais nessa série Mais uma partida terminando Agora vamos pra segunda rodada da Copa O segundo jogo, né? O jogo da volta Em caso de empate Tem prorrogação E é claro que a gente vai forçar Esse empate Pra levar os caras aí Literalmente Ao extremo do extremo Pra esse jogo da volta Vocês podem conferir, cara Que temos todo mundo ali Quase voltando, né? Aos 99 Eles tinham abaixado um pouquinho Pro último jogo Mas agora com 99 E jogando prorrogação, cara Não vai ter pra ninguém A gente segue com o Messi Cinco semanas E o Ronaldinho, 16 Acabou o jogo, mano Agora a gente já vai pra prorrogação Os times nem se fala, né, velho Os caras estão extremamente cansados Tanto do nosso time Quanto do adversário Teve um cara ali, ó Mancando Mas tá tudo tranquilo Por enquanto, nada de cena Vai acabar aí o primeiro tempo Bola pro Eto'o, mano Vamos ver Jogadores saindo de campo A imagem era O primeiro tempo já era A gente vai pro segundo Da prorrogação Nesse exato momento Se liga, cara O Xavi já tá no talo Com a lesão amarela E ainda com o cansaço Lá embaixo E aí a gente tem o Eto'o Que já não tem condição física Nenhuma E tá a seta pra baixo também Assim como o Van Bronck-Hons Esse ainda tá a seta branca, mano Que é ainda mais pra baixo O clima tá fechando ali Tem o Gil Lee, cara Caindo no chão O Puiol foi pra briga aí Com o cara que bateu nele E tá sendo carregado de maca Vai ser atendido fora do campo É mais um que já não tem mais condições de jogo E olha que ele entrou, mano Substituindo o Ronaldinho Após a lesão do Bruxo Tá ali, ó O cara tá ali de fora Vamos ver se ele vai ter situação Se ele vai ter condições pra voltar E vai, ó Vai ter condição sim Tá se levantando Vai voltar aí pro jogo, ó Já vai entrar em campo E já tá apto pra jogar Tem bola, inclusive, pra ele Vamos tentar dividir essa A gente vai forçar até a última segunda Da prorrogação E tentar ganhar nos pênaltis Pra avançar pra próxima Caso a cena não aconteça agora O Eto'o pega já um minuto de acréscimo Pra terminar a prorrogação Vamos gastar aí a energia dele também Ameaça o drible Vai, já não tem condição de correr E acabou, né Vai dar um lateral ali pro adversário ainda Vamos ver se a gente pressiona essa bola Com o Eto'o pra dividir ela Vem marcação chegando Caiu o Eto'o não, mano Ele segue firme e forte Vai acabar aí Já deu tempo de acréscimo Mas a gente segura no ataque E cavamos uma falta ainda Vai deixar bater Mas eu vou isolar, é claro Porque a gente quer ganhar, mano Nos pênaltis Fim de papo Todo mundo ali Opa Olha o Eto'o, cara Deu uma virada Olhou estranho Mas também, mano Não vi nada Se alguém viu alguma coisa assim Como vocês sempre veem Depois que eu edito o vídeo E posto Comentem aí algum momento Mas vamos ganhar agora nos pênaltis Cedureza a ganhar, mano Com os caras totalmente sem gás Pra fazer, pra acabar Vencermos Estamos aí na próxima fase O time gastou muita energia Eu tô curioso pra ver Como vai tá agora Já que nessa próxima semana Tem mais jogos de Copa E de Liga na mesma Todo mundo seguindo 99% de acúmulo de cansaço É mais um jogo Tocado mais uma vez O Xavi tá sentindo Outra lesão, cara Vamos ver se ele vai ser carregado De maca Ou se ele vai resistir É de maca novamente, véi Que loucura Temos agora quartas de final da Copa Olha o Eto'o Seta branca, véi Seta branca Pro jogador que a gente editou Energia O único que sobrou O Messi já foi embora O Ronaldinho também Só tem o Eto'o, véi Vamos pro jogo Que é mais um Na mesma semana Olha só O Messi ajoelhado O Eto'o, aliás, cara Mas ele se ajoelhou Porque ele tomou Um tranco Desse maluco, véi Era pra ser uma lesão Eu esperava nisso E a gente quase fez o gol de falta O cansaço tá evidente Se liga aí no Deco E no Belete Também levando a mão Na cintura, cara Assim como o cara Que também acontece o desmaio Costuma fazer momentos antes Segundo os relatos Que a gente tem E o jogo acabou Seguimos o 0x0 Agora no jogo da volta É claro A gente vai repetir o 0 E vamos pra mais uma prorrogação Nesse episódio Que promete, mano Ser o episódio final Pra gente finalmente Realizar essa cena Mais um jogo terminando Cara E agora vamos pra segunda A partir do jogo da volta Nas quartas de final da Copa E tentar chegar novamente A prorrogação, cara E não vai ter como, cara Não vai ter como Não acontecer essa cena Temos agora o Eto'o Novamente seta Extremamente pra baixo Com os 99 de cansaço Assim como o Xavi Que ainda tá lesionado Até agora E o Gil Lee Se recuperando da lesão Acabou o jogo Vamos pra prorrogação Seguramos o 0x0 Jogadores muito cansados Eu não sei porquê Mas a câmera Sempre busca o Deco E o Eto'o, cara E eles sempre aparecem Em qualquer cutscene De saída Seja do intervalo Ou seja do final Do jogo Terminou aí o primeiro tempo Da prorrogação Segue todo mundo Cansado, cara Mas nada da cena, velho Nada aí pra acontecer Com o Eto'o Ou outro jogador A gente já conseguiu Tirar o Ronaldinho De vez aí Da série, né, mano Ele não joga mais Aqui no Barcelona Mas, mano Que loucura Vamos mais uma partida Aí pros pênaltis, ó Acabou Nada de nada Os caras não desmaiam, velho É realmente uma cena Raríssima Bota raríssima nisso Olha lá o Xavi Ainda machucado Pra cobrar E nos levar Pra semifinais A gente segue aí Jogando Copa E liga tudo Na sequência Até conseguir essa cena 22 partidas A gente já jogou Nessa série, velho Hoje foi um monte Mas bota a série Eu jogo nisso, moleque A gente jogou 4 partidas De Copa e de Liga Ao mesmo tempo Dando 8 Mas essas 9 partidas Conseguimos eliminar O Ronaldinho Ele não joga mais Aqui no Barcelona Nessa temporada Aí já era Deu ruim pra ele Vamos lá, né, cara Próximo episódio Comente aí Se vocês acham Que a gente vai desmaiar E de vez, mano Acabar com mais Um jogador aí Do Barça Tamo junto E até a próxima